Fala galera, é o Pug que está tendo mais um vídeo para vocês E se vocês dão like antes de ver o vídeo Claro, você é o Pug Mas falando assim, se você não deixou Vai lá e deixe o seu like peludo de Pug Estamos aqui para jogar com o Steve Não, vamos jogar com o Alex Vamos jogar o Steve, vamos jogar o The Sims Eu melhorei, ai eu não acredito que eu fiz isso Melhorei a casa, bonito, com plantação, cultivei e minerei E agora vai transformar mesmo em descinos E esse e o outro episódio só foi para construir minha casa Só para deixar mesmo assim Acho que vocês ficaram Se vocês queiram mais Caso não E é bem clássico hoje Aqui é uma coisa que fica a sala Cozinha Comida Tiradeira Aqui não tem nada, por isso que eu botei tudo ali E Nossa, o único que eu vi uma coisa Ela vai ter nem se você abrir aqui Bota essas roupas Bota essas roupas Bota essas roupas No meu quarto Olha Tem que pedir uma cama As coisas que eu vi Nada Que clássico um banheiro Então Claro Deixe o celular Deixe o sapatinho de bug Para se você quiser É Também escreva nos comentários Se vocês querem E até porque essa Vai ficar bem legal Se quiserem Aqui Galera Eu gosto de construir tipo uma vila Aqui E E por que eu não vou ativar? Essa é para fazer uma coisa Pegar os aldeões, claro Que vila é essa Sem aldeões Então É Esse vídeo Não vai ser muito grande Não vai ser tipo Muito pesado Para você Na verdade Digo Muito forte Mas São Limites Caso Vocês Queiram Mais Vídeos Dessa Série No canal Mas é uma série de Minecraft Que existe Aqui Toda uma coisa Então Espero que vocês tenham gostado Esse é um pato Esse é um pato Ai Caramba Ai Que saco Peraí Peraí Deixa assim Então Peraí Peraí Gente Eu vou fazer isso E eu Eu Sei que vocês Vem que Então Espero que vocês tenham gostado Ó Que lindo Gente Pelo só Tenham gostado Do vídeo Ah Gente Eu espero muito que crie uma série Chegamos aos tantas inscritos Estão juntos Estão juntos Peraí Estamos Juntos Valeu E Tchau 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 Deus Tchau 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 Hoje, mas porque segunda até sexta de manhã, não posso, a gente já tá muito enrolado, prova, tem que levar Charlotte, Richard, todos os dias dessa semana, e é uma enrolação, é, os dias da semana pra escola pra poder, ele ter batizado, tomar ventilamento, outras coisas, sei lá, da minha escola, e dá um trabalho, e todo dia tem uma correria, hoje é um dia nos animais, semana, pra mim vai ser mais legal pra ele, não consigo ter tempo de gravar vídeo, é, na próxima semana, depois de saber comigo, também vai ter uma enrolação, que é de, de prova, trabalho, e, o dia, o que, vai ser o aniversário, da minha avó, é, quinta-feira, prova vai ser, Segunda, o trabalho vai ser, terça, é, o dia, vai ser veterinário, quarta, sexta-feira de manhã, eu vou, quando é daquilo, eu vou, Boa Boa Eu esqueci Ah, não importa, eu vou Eu vou pro hospital Ai, pra tomar Falecida Ai, que nada Depois eu dei um aula e depois Eu faço um vídeo Gente, toda semana muito enrolada Tem casos diferentes que eu fazer Essas semanas eu tenho em casa Só que uns dias todos Então Claro, claro, paz e amor Nada a gostar E Estava falando que é o Pug E ele vai me mandar um tchau Naquela batinha bem peluda em 4, 3, 2, 1 e Tchau